E aí pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui. Eita, Juju, ei Juliette, vai ficar pegando aí o Joãozinho, Juju, vai pegar o João. Aí a Camila não gosta, né? A Camila fica com ciúmes. É o amiguinho dela, Ju. Tem que respeitar, Ju. Vamos lá, vamos ver, gente. Eita, nós essa Juliette, hein? Juliette fingindo que ia beijar o João e Camila ficou com ciúmes. Eita, se puder me segue lá no Insta, galera. Segue lá no Insta. Eita, seguidor novo, seguidor novo. Vamos correndo pra mandar um abraço. Cadê o abraço? Cadê o abraço? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Eita, Diana. Diana, abração, Diana. Muito obrigado aí pelo seu... Você está seguindo a gente. Gente, só falta 29. Segue lá, meus queridos, segue lá. Vamos fazer bater 300 hoje. Se Deus quiser, a gente bate. Segue lá, gente. Força. Ó, mentira. Eu vou dormir aqui, que eu vou tomar uma aqui. Eita. Gente! Eita! Eu amo, cara. Eu odeio, mas eu não vi o cachorro. Eita, nós. A gente sabe o limite dos centímetros. Vai falar mais coisa. Vai chegar o momento que eu vou fazer assim com a cabeça de você. Aí quero um dedo. Aí, é liminada. Eita, nós esses dois, viu? Esses dois, viu? Que bom que eles já estão ficando amigão. Porque o João, o João é o cara que eu gosto. É um cara que eu acho bacana ali dentro da casa. É um cara bem respeitoso com as meninas. É um cara que sabe brincar na hora certa. Não é um cara afogado. Não é um cara falso. Conversa. Sabe dar a sua opinião sem estragar a moral de ninguém, né? Mesmo, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, meus queridos. Eu volto mais tarde com mais vídeos. É nóis! Eu vou te dizer que eu não quero fazer isso. É nóis! Eu vou te dizer que eu vou fazer isso. Eu vou te dizer que eu vou fazer isso.